Existem momentos em nossas vidas que merecem ser lembrado Principalmente os momentos que a gente aprende alguma coisa Porque são os ensinamentos que a gente leva por toda a nossa vida E nesse vídeo a gente selecionou os melhores truques da obra de Santana de Parnaíba Então não deixe de assistir o vídeo até o fim Eu sou o Sérgio Eduardo, você está no canal Truque de Mestre Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha Acompanhe a gente nas redes sociais e bora pro vídeo Certo? E o que eu vou falar aqui hoje É... se você for fazer um muro de arrimo Certo? Pra você não precisar fazer gigante nele Certo? Que o gigante é bastante conhecido, certo? Você faz uma broca lá na frente Vamos supor que o seu muro está aqui, ele vai filmar Aí 3 metros pra lá você faz uma broca Com a ferragem espiral descendo até o fundo Aí depois manda uma ferragem e engaça aqui no muro pra terra não empurrar Certo? Mas tem essa técnica que é o que eu estou usando aqui Em vez de você fazer o gigante Às vezes não dá pra fazer, às vezes vai uma piscina lá atrás, certo? E dá um pouco de trabalho porque você, de repente Se já tiver terra que nem esse daqui, a terra ali atrás Então você vai ter que cavocar pra estar podendo fazer o gigante Que o gigante tem que ser em grau também Ele não pode ser em nível, ele tem que ser em grau Então alguns conhecem como mão francesa Então essa técnica aqui você não precisa fazer isso Certo? Então eu vou explicar pra vocês o porquê não precisa fazer isso Tá vendo que o pilar aqui ele tá atravessado, ó Ele tá de assim, ó Ele tá nessa posição Então tá ao contrário do muro Ele tem 40 centímetros aqui, ó De largura Daqui até onde tá a ponta da trena, certo? 40 centímetros Legal? E aqui ele tem 20 Aí eu vou falar pra vocês a quantidade de ferro que tem aqui Aqui a gente tem 8 ferro de 16 Tá vendo, ó 4 nessa posição 4 nessa posição Vai dar um total de 8 Então o que vai trabalhar aqui neste muro É esses 4 ferro de 12 Certo? E aqui foi estrivado com 6.3 Tá vendo, ó Os estribos Estribos de espaçamento de 15 em 15 Tá vendo, ó E aí eu vou explicar pra vocês O porquê que este pilar Tem que ser Nessa posição aqui O muro assim Ó Vai ficar bem fácil pra vocês entenderem Ele tá assim, ó Como eu tô segurando esse sarrafo Esse sarrafo Ele é mais resistente De assim Ou de assim Eu creio que Eu vou responder só por responder Mas como Vocês são inteligentes aí Vocês Logicamente que vocês vão falar Que ele é mais existente de assim Certo? Assim ele é mais fraco Então se vocês comprimir ele aqui, ó Ele vai quebrar mais fácil Aí se ele estiver assim, ó Se vocês comprimir ele aqui, ó Certo? Ele vai estar ancorado Pra ele dobrar aqui Vai ser mais difícil Pra ele quebrar aqui, ó Então é por isso que o pilar Num muro de arrimo Ele tem que ser nessa posição Quarenta centímetros Certo? Aí vocês não precisam fazer o gigante O que vai segurar a carga Vai ser esse pilar nessa posição Legal? Eu vou falar o porquê que eu tô com esse papel aqui Ele já tava aqui Pra adiantar Pra você trabalhar com anel O principal é você trabalhar sempre limpo E como aqui eu joguei Vou falar aqui Eu esqueci de falar Aqui tem um pó de pedra no fundo aqui, ó Pra poder fazer uma cama de proteção pro cano É uma parte muito interessante também Aí um truque aí Que é bom vocês fazerem Pode jogar areia grossa também Pode ser areia grossa Areia fina Certo? Aqui tá o conduíte elétrico Esse conduíte aqui Eu vou pegar Eu tenho um solto aqui, ó Ele tem duas Polegadas Certo? É um conduíte próprio Pra tá recebendo carga de terra Tá vendo? Ele é resistente, ó Certo? E ele tem Uma fita De nylon Um fio de nylon Como guia Então quando o eletricista for passar os fios Ele não vai usar essa fita aqui Como guia Esse fio de nylon Que corre o risco de não resistir O que ele vai fazer? Ele vai passar um arame Certo? Um arame resistente Ou um cabinho de aço Pra tá puxando os fios Então ele tem essa guia aqui Pra tá Depois puxando uma outra guia Pra puxar o fio Certo? Isso daqui faz parte também Da parte elétrica E você não esquecer os pontos Das lâmpadas Legal? Você chegar no seu cômodo Ele vai até filmar aqui pra cima Aqui, ó Então aqui tem dois pontos Tá vendo? De iluminação Certo? Então tá Aqui tem dois pontos de iluminação Então você prevê Onde vai ser os pontos de iluminação Tudo da sua casa E o mais importante Você também não esquecer Também Dos pontos de iluminação Dos beirais Certo? O ponto de iluminação dos beirais Porque aqui ainda Vamos supor Se aqui tivesse uma cobertura Você podia estourar Alguma caixinha E distribuir pra outro lugar Mas nos beirais Não tem jeito Porque vai ter o piso em cima E no caso Você vai ter que estourar Estourar a laje Pra tá chegando Com algum ponto de iluminação Se você esquecer de algum Então os pontos de iluminação Então os pontos de iluminação Do beiral A passagem de água quente e fria Dos banheiros Cozinhas Lavanderia E espaço gourmet Legal? Passagem Nisso daí tá incluso Também é onde você vai subir Pra poder tá abastecendo a caixa d'água Certo? Você tem a viga ali Aí você deixa um ponto Pra tá subindo pra caixa d'água Legal? Esse décimo item aqui É você prever os rebaixos Dos banheiros Se for um sobrado Das sacadas E da cozinha Certo que agora A costuma não O mesmo piso Que assenta na casa toda Vai pra cozinha Então aí não tem rebaixo Só dá uma pequena queda Se der pra dar uma queda também Então Os banheiros É obrigatório Você deixar os rebaixos Porque se você não deixar O que você vai ter que fazer? Você tem tudo Uma laje em nível E você vai chegar No seu banheiro E você vai ter que abaixar ele O que que acontece? Se você não deu esse rebaixo Você fez tudo A laje em nível Banheiro Tudo Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que engrossar A parte maior da casa Que são quartos Sala Que você tiver em cima Você vai ter que engrossar Pelo menos 4 centímetros Pra poder fazer o rebaixo do banheiro Por que esses 4 centímetros? Porque o banheiro tem uma queda O banheiro tem o rebaixo do box Tem tudo isso Então Quando você for fazer O seu sobrado E você Tem os banheiros Na parte de cima E for concretar a sua laje O rebaixo Dos banheiros Você não esquece Você ali na laje Você rebaixa ela 5 centímetros Em relação ao resto da casa Eu vou mostrar pra vocês aqui O componde Já preparado Vocês preparam ele Só o que vocês vão usar Não pode demorar muito Pra usar No máximo Uns 15 minutos Ele começa a endurecer depois Certo? Aí vocês usam A mesma medida Que vocês usam Da base Base A Que é a base branca É a mesma medida Que vocês vão usar A base B Que é a base preta Aí vocês misturam As duas bases Certo? A partir do momento Que vocês misturam Ela começa a secar Certo? Então tá aqui feito O componde Vou mostrar pra vocês agora Como que cola Aqui a gente tá usando Uma técnica De Depois que a gente furou Eu furei com a broca Com a broca 10 É bom também Vocês furar com a broca Se vocês for usar O ferro de 8 Vocês furam com a broca 10 O porquê disso Se vocês furar com a broca 8 O ferro vai ficar Fincado no No concreto E o que que acontece aí Ele não vai colar Ele vai ficar só fincado E se puxar Ele vai sair Então ele tem que ter Uma folga em volta Pra poder o componde Tá colando Eu fiz em forma Foi feito em forma De cunha Tá vendo? Furo que é em forma de cunha Tá vendo? Que fica o furo aqui Você enfia metade Aí sai o pó Se vocês pôr aqui assim Vocês vão estar Soprando pó lá pra dentro E não vai sair Tá pronto aqui A laje maciça Certo? Tá chovendo É bom até que A concretagem Vai ser legal Porque Vai estar bem encharcado Onde a gente vai concretar Certo? E a gente está esperando O concreto Então Vamos esquecer Aqui o contrapiso Vamos falar Que nós estamos Na viga baldrame Então o embasamento Correto Não é você fazer Todo o embasamento Tudo nessa altura Aqui E encher de terra Vamos supor aí Vamos falar Você faz o seu embasamento Fecha tudo E aí enche de terra Aqui A viga fica lá embaixo E enche de terra Até aqui Não é bom isso Por quê? Você enche de terra E depois você faz O seu contrapiso Porque O contrapiso Vai ficar na altura Aqui do radier Ou às vezes Até o contrapiso Fica 3, 4 centímetros Acima aqui do radier O que acontece aqui? A sua terra Vai estar aqui O seu contrapiso A umidade Vou pedir para ele Abaixar um pouquinho Para ver por baixo Da minha mão O que eu estou querendo dizer A umidade Ela vai fazer isso aqui Aqui está o seu contrapiso A minha mão Ela vai passar por baixo Do contrapiso E vai ganhar Atrás do contrapiso E subir pelo reboco Acontece muito Isso daí No caso Aqui É o fundo Da minha laje Está vendo? A seção Dessa viga Minha aqui Ela pede Uma viga Com 70 Certo? E é onde eu estou Com o dedo aqui Está vendo? Eu estou batendo No fundo lá Certo? A laje Que eu vou trabalhar Aqui Ela tem 15 centímetros De altura Já com o concreto E tudo Então como que eu vou saber? Para sair com a minha laje Aqui Eu tenho que descontar Esses 15 Então do 70 Eu desconto 15 Vai ficar 55 Certo? Então eu vou fazer Um painel Que no caso Esse daqui É o que eu estou Passando a mão Em cima Aqui 55 Certo? Então sempre Vai ser assim Se a sua viga Tiver 30 Você vai descontar 15 Logicamente Vai ficar com 15 De painel Quando você Concretar A sua laje A sua viga Vai chegar No 70 A minha viga Vai chegar No 70 O porquê? Eu estou trabalhando Com a viga Engastada Que é onde Eu estou colocando A mão Aqui Tá vendo? Eu coloco Esses canos Aqui dentro Porque está Amarrado Tá vendo? Tá furado Aqui Se você não Colocar Esse cano Aqui Esse cano Aqui Ele tem Justamente A largura Da nossa Viga Aqui Que é 12 Tá vendo? Então Esse cano Aqui É um cano De meia E ele foi Cortado Com 12 Centímetros E encaixamos Ele aqui E aí Foi apertado Com arame 12 Para não Fechar Esse fundo Para ela Ficar No plumo No plumo No plumo Se inscreva. Bom amigos, aqui a gente já terminamos de concretar a laje, graças a Deus, então deu tudo certo, ele vai mostrar para vocês como é que ficou, eu já estou até pisando em cima dela aqui, agora é quase 4 horas da tarde, a gente já até jogou uma água aqui, está vendo? Acabamos de jogar uma água, mas como está muito quente, já está até puxando, a gente vai molhar mais um pouco, então a laje é assim, às vezes você não precisa esperar para o outro dia para você começar a jogar água, você percebeu que já deu uma secada, que você joga água e o concreto não está marcando, marcando o que eu falo assim, fazendo a marca das gotículas de água, então você pode molhar, então aqui a gente já começou a jogar água, já estou aqui, como eu acabei de falar, já caminhando em cima dela sossegado, já está firme, da metade para lá, eu ainda não estou podendo molhar, porque ainda não secou, fui jogar água lá, começou a fazer marca das gotículas, então eu não joguei água, mas aqui já está seco, certo? Então é isso daí, você que assistiu esse vídeo e não conhece o nosso trabalho no YouTube ainda, os nossos vídeos e você que não é inscrito, inscreva-se no canal, vou fechar esse vídeo e vamos descansar e até o próximo vídeo, um abraço a todos e Deus que abençoe.